Hoje você vai aprender a deixar o seu pé super macio, super hidratado, zero rachadura, com óleo de cozinha. Isso mesmo. Gente, o pé fica muito macio. Vocês não estão entendendo. Minhas rachaduras acabaram com esse simples produtinho e com mais umas diquinhas. Vamos começar. A primeira coisa é pegar qualquer creme para o pé. No caso aqui eu estou usando um produtinho próprio para o pé, mas você pode usar um creme da abertura, do boticário, qualquer um. Coloca um pouquinho, o tanto para você usar só naquele dia, porque você não pode guardar essa misturinha para o dia seguinte. Mistura com glicerina. A glicerina você pode comprar na farmácia em torno de 3 reais e hidrata muito, muito, muito o pé. Junto com isso você vai colocar esse coringa, esse pulo do gato, que é o óleo de cozinha. Fernanda, como assim? Óleo de cozinha no pé? Sim. Eu sei que o óleo de cozinha super resolve estrias, gente. Ele acaba com as estrias do corpo, mas você também pode deixar o teu pé super ultra mega hidratado. Nunca mais vai aparecer rachadura de tão hidratado que vai ficar esse pé. Fez a misturinha, começa a fazer uma massagem, uma massagem bem gostosa no pé. Começa por cima, porque geralmente em cima ele está mais hidratado, e finaliza na parte de baixo, que é a pior, né, gente? Sempre é a mais ressecada, a mais detonada. Então você investe bastante na parte de baixo, passa bastante creme, principalmente no calcanhar. Ali embaixo a gente sempre tem necessidade de fazer um reforço ex. Terminando de fazer essa massagem poderosa, você vai colocar o teu pé dentro de uma sacolinha e vai deixar ali mais ou menos umas duas horas. Essa sacolinha vai ajudar a potencializar todos os nutrientes dessa misturinha, deixando o teu pé muito mais hidratado. Coloca a sacolinha nos dois pés, deixa lá. O restinho que sobrou, gente, eu aproveitei pra passar na minha canela, porque tudo que hidrata é muito bom, né? Deixa a pele super macia, super linda. Então eu resolvi passar nas minhas duas canelas, que estavam bem secas, por sinal. E fiquei ali, em repouso, vendo televisão, esperando as duas horas, até dar o tempo de potencializar todo o meu creme. Depois eu abri a sacolinha, fiz mais uma massagenzinha, reforcei um pouquinho mais o creme. E pronto, gente, só isso. Vocês não estão entendendo como deixa o pé hidratado. Eu nunca mais precisei usar nada. Não precisei fazer nada diferente e o meu pé não ficou mais com rachaduras. Olha só como o pé fica lindo. Fica super linda. Acho que só essa dica já vale aí pra você se inscrever no meu canal, né? Vale muito a pena, porque o óleo de cozinha é um produto muito barato e realmente funciona. Eu tenho vídeo aqui no meu canal mostrando o quanto que ele ajuda a acabar com as estrias do corpo. E ele ajuda muito a hidratar. A pele fica super suave, super hidratada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E ó, aproveita aí e se inscreve no meu canal pra me ajudar o meu canal a crescer, que eu só tenho a agradecer. Beijo e até a próxima.